Na imensidão da noite Estávamos perdidos A buscar o tão almejado caminho de regresso O Senhor nos chamou Ele nos chamou Iluminando o caminho Para nos receber Moça sangrada luz Ao recebê-lo Juntos vamos regressar A nossa terra natal Para casa do Senhor Para casa do Senhor Na terra natal Havia-me esquecido Alegrei-me Porém Por ter Relembrado O Senhor Nos chamou Ele nos chamou Contemplando-nos Com a vida eterna Ao recebê-lo Juntos vamos regressar Regressar A nossa terra natal Para casa do Senhor Para casa do Senhor Segundo Escruí-lo Escruí-lo DIX reens DIX DIX E aí